O barracão da Receita Federal em Foz do Iguaçu, utilizado para guardar produtos apreendidos, está lotado. Amigos, não é que as apreensões aumentaram muito, é que a Receita não pode fazer doações porque estamos em período eleitoral. Fidel Balvarenga, Clayton Souza, está aqui na tela. Por falta de espaço, até os corredores são usados para armazenar mercadorias. A maioria desses produtos foi apreendida esse ano. De janeiro até junho, a Receita Federal em Foz do Iguaçu, com apoio de outros órgãos de segurança, apreendeu 48 milhões de dólares em produtos. A Receita costuma doar produtos apreendidos, como pneus, por exemplo, mas órgãos públicos do Estado e do município só vão poder receber doações depois do dia 30 de outubro. O motivo é que estamos em ano de eleição. As doações são proibidas em períodos eleitorais, pela legislação eleitoral mesmo, para que se evite o uso político que pode ser feito dessas doações. Entidades sem fins lucrativos só vão poder receber produtos da Receita ano que vem. As doações neste período são permitidas apenas a órgãos federais. Para desafogar o barracão, a Receita tem encaminhado alguns produtos a outras unidades da região. Além disso, nos próximos dias será realizado um leilão e o dinheiro arrecadado vai para o Fundo do Tesouro Nacional. Esse leilão vai ser um leilão de mercadorias, destinado apenas a pessoas jurídicas. Ele vai ser feito de forma eletrônica, não é mais naquele molde antigo que as pessoas vinham oferecer os lances pessoalmente. Então, a pessoa precisa ter um certificado digital e acessar o sistema de leilão eletrônico no sítio da internet. A partir do dia 1º de agosto vai estar aberto o sistema para as pessoas ofertarem os lances. A partir do dia 1º de agosto vai estar aberto o sistema de leilão e acessar o sistema de leilão e acessar o sistema de leilão e acessar o sistema de leilão. A partir do dia 1º de agosto vai estar aberto.